Boa tarde pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vídeo, eu sou o Yo-Kai E o vídeo de hoje é uma ficção em debate do Blade, no episódio 4 do Blade Eu tô fazendo esse vídeo meio na correria porque eu tô organizando o evento semana que vem, vai ter vídeo semana que vem O artigo vai ter que sair já... eu nem fiz o artigo na verdade Tem que começar a fazer o artigo, não consegui tirar as imagens, tem um outro artigo ainda pra fazer Pra tentar deixar de reserva e tem a minha apresentação, mas eu tô meio fudido Também nem é um bom dia pra gravar vídeo nem nada Mas enfim, tem que fazer porque eu não sei se eu vou conseguir fazer semana que vem, pelo menos vai sair atrasado, eu acho Sobre o episódio 5, mas fazer né, pra debater o episódio, enfim É um compromisso que eu assumi, faz parte O episódio da semana do Blade foi um pisado no freio né No episódio anterior ele teve toda uma introdução no personagem, no episódio só Trabalharam todo o princípio ao fim do episódio Ou a psicologia do personagem, o desenvolvimento do personagem, o amadurecimento do personagem Que no caso é a Maki Nesse episódio específico de hoje, de hoje, que teve de Blade essa semana Que eles fizeram um bem bolado né, do mangá Eles tiraram uma parte que eles tinham pulado no anterior Pegaram a parte que é o background do Anotsu com a Maki Colocaram no episódio pra dar uma introdução pro passado do Anotsu né Junto com o avô dele Que eu não lembro o nome Que é o Anotsu também Chama de avô O que acontece? Aí tem todo o processo dele conhecer a Maki A Maki salvar ele A Maki já mostrar né, ser torturada pelo avô dele Mostrar a habilidade absurda que ela tem já desde criança Ela é um prodígio e tal E o Anotsu também começa a treinar já ali uns 10 anos né Mostra também o background Daí é um background Esse outro background A parte da Maki é um background do mangá Acho que é esse aqui Ou 6 né Esse mangá é adaptado inteiro no episódio Só que eles acham que adaptam esse aqui Não tenho certeza onde tá o background Só no 5 ou no 6 O que acontece? Eles pegam o background que eles tinham pro lado Que é o passado do Anotsu com a Maki Adaptam o encontro da Rin com o Anotsu Que é esse mangá 6 E... inteiro praticamente E depois eles voltam pro background do Anotsu né Com o passado do Anotsu Aí já é um outro mangá Eu não lembro Mas ele é muito mais pra frente Na história Eu acho que é no meados da história do Blade É um tipo de um aprofundamento do Anotsu Que só é dado em outro momento Muito depois Acho que quando... Não sei se é junto Quando eu apresento o Abayama Aquele tiozão lá Amigo do... Do vô do Anotsu O cara sem braço Acho que é Abayama o nome dele Como é assim? É o cara amigo do vô do Anotsu Aí que acontece Acho que só quando eu apresento esse personagem Que esse background é desenvolvido E demora pra ele aparecer no mangá Esse personagem Então eles juntaram uma coisa muito mais pra frente Com uma coisa que eles já tinham pulado Mas que era só a apresentação da Maki No mesmo episódio E solidificaram a motivação do estilo Itohiryu Que era esparçada no mangá Que não era explicada de uma vez só E solidificaram o porquê o Anotsu tem essa ambição Então explica muito bem o episódio Ele era pisado no freio Mas ele é um bom episódio Ele pega toda a parte Onde ele tem o porquê Ele matou o pai e a mãe da Rin Principalmente o pai, né? A mãe não tem desculpa Ele foi o furado da puta Mas o pai tem uma desculpa Ele ter matado Porque ele era um discípulo Junto do vô dele, né? Só que Ele foi escolhido, né? O vô O vô da Rin foi escolhido Pra suceder a escola E o vô dele não foi Embora o vô dele fosse muito mais habilidoso Mas o vô dele, ele tinha Usava espadas estrangeiras Ele tinha uma técnica desviante Então Tem muito do aprofundamento Do que significa o preconceito Da classe samurai Para com Coisas fora da tradição, né? Coisas destonantes e corruptivas Da tradição samurai E o quanto Mesmo você sendo um bom lutador Um bom espadachim Você era menosprezado De acordo com a sua Tradição de guerreiro mesmo De acordo com o quanto você corrompia E não seguia As regras vigentes morais Da classe guerreira E ele não seguia É uma distorção, né? Porque Aito Ryu, do Onotsu Ela é uma corruptela Com uma filosofia própria, né? E daí o vô do Onotsu Aquele cara que aparece no episódio Ele Quer manter o estilo nas sombras, né? Manter o estilo Como Uma coisa assim Que ele não quer se Ir à luz, né? Ele não quer Se expor Ou se submeter Às outras escolas Ele se sente humilhado Ele tem uma paranoia constante Ele chega até a matar o filho dele Na paranoia Aparece no episódio Ele mata Além do filho dele Ele se sente traído Constantemente Pelo discípulo Se sente traído Constantemente Pelo próprio mestre Dele Ele se sente traído Por todo mundo E de fato Ele é traído Pelo abaiama lá Que acaba matando ele O amigo dele Que mata ele Então Aquela paranoia Que ele materializava Acabava de fato Se expressando Na realidade, né? Porque ele fazia inimigos E fazia oponentes Pela sua própria Índole Conservadora Índole Paranoica Índole Enfim De paranoia Eu tô falando Essa palavra Tá inteiro Que porra Mas é isso mesmo Ele era doente Entendeu? Ele tinha essa mania De perseguição E isso de fato Fazia ele agredir as pessoas E as pessoas Acabaram perseguindo ele De verdade Tanto o filho dele Falei lá Vou fazer Uma submissão Para um clã ali Para trazer Uma prosperidade Para o nosso estilo De arte marcial Ele foi lá E matou o filho Aí o Anotsu Tá desenvolvendo técnicas Espada com 10 anos Tá ficando muito habilidoso Aí o Anotsu Começou a ficar habilidoso Mais ou menos Depois da Maki já Aí ele vai lá E fala Nossa, mano O Anotsu Tá ficando habilidoso Ele vai me trair Aquele meu discípulo ali Gosta do Anotsu Então ele vai me trair O Anotsu Vai sobrepujar Vai me matar Vai roubar A minha escola De arte marcial A minha escola E tu riu de mim Ele vai Quero matar o neto Assim Tipo, vou matar o neto Porque ele vai roubar O meu estilo de arte marcial A minha escola de arte marcial Aí tem todo aquele esquema Do Abayama Ali lá e ver Cara, vamos mudar Vou seguir esse moleque aqui Porque esse cara aqui Tá viajando Quer que eu mate o neto dele Então ele prefere matar O melhor amigo Ou um dos melhores amigos Porque ele não via há algum tempo Mas um dos melhores amigos Vai aprofundar o passado deles Depois, pelo menos acho que vai Que é a relação do avô dele Com o Abayama Eu acho que tô falando o nome errado Mas é esse cara aí Do sem braço E também vai Ter outros aprofundamentos Ali na relação Do Enfim Do passado do Nutsu E ele descobre Por que ele faz Ele tem essa paranoia Essa perseguição De querer Como é que é a palavra? Prestar Vingança mesmo Não é uma vingança É uma prestação de contas É uma Limpar o nome do estilo Ele foi um estilo humilhado E ele tem essa pegada De erguer o estilo Itohyu Para a luz Para reconhecimento Ele quer que O guerreiro A visão do Nutsu É que o guerreiro Mesmo com armas diversas Que ele usa O que importa é a habilidade O que importa é a sua maestria Na arte marcial E o seu ímpeto Em aprimoramento Tanto é que ele mata O pai da Rin Porque o pai da Rin Era um Samurai burocrata Era um samurai Domesticado Que não tentava Se aprimorar mais Ele estava Em torpor Ele estava Vacilando Não queria Se desenvolver Aí o que acontece Ele vai Limpar o nome Da escola dele Limpar o orgulho Do passado Porque ele foi Expulso Literalmente O vô dele Alguma coisa assim Foi expulso Dessa escola Desse dojo E o estilo paralelo Que ele criou Não era reconhecido Ele não pôde suceder Esse dojo Mesmo ele sendo Muito melhor Que o vô da Rin Então tem todo Esse rancor Na família É uma guerra familiar Mas o que ele fez Com a mãe da Rin Injustificável Não tem como justificar Foi ridículo O processo Da vingança dele Foi estúpido E ele criou Todo esse grupo Juntou um monte De pessoas habilidosas Que tem Essa pulsão Por manter Um aprimoramento E Dentro das regras Escusas Ali Meio que na Fronteira das regras Ele está Anequilando Outros dojos Para provar O quanto O estilo dele É superior O quanto Ele usa armas Ocidentais Ou armas diversas Como aquele machado Que ele usa For cinética Para controlar Acho que é cinética Que é muito pesado Pesa 10 quilos A arim Nem consegue levantar Direito E ele tem Toda uma técnica Diferenciada Completamente corrupta Um samurai clássico Acharia aquilo Como guspir Na tradição Uma puta De uma ofensa Mesmo Para a classe samurai Então O Anotus Tem toda essa pegada E a blade Em si É isso É essa Subversão Nesses dois paralelos O que seria Um samurai tradicional E o que seria Aitorio E o manju Mesmo completa Corruptela As espadas Com o manju O manju É um colecionador De espadas De quem ele mata Então ele pega Várias e várias armas De pessoas Sei lá Aleatórias Que ele vai Competindo E vai agregando Para o seu acervo pessoal Embora tenha toda uma fantasia De como ele guarda Aquelas armas No corpo Enfim Esquece Isso não é importante Embora seja bizarro Aí Um ponto central Do episódio Tirando esse background E essa amálgama Do passado Do Anotus É o conflito Dele explicando Para a Lin O porquê Que ele matou O pai dela E o drama Do anime Está um cocô Eu acho Que eles não Conseguiram acertar A monodrama Principalmente Eu estou pensando Eu estou quase Chegando à conclusão De que é por causa Da dubladora da Lin A dubladora da Lin Não consegue transmitir Muito bem As emoções Acho Estou chegando Nessa conclusão Porque o episódio Não foi ruim Ele é coeso Ele é um episódio Mais lento É um episódio De narrativa Mesmo De exposição É um episódio Completamente expositivo Para amarrar As pontas soltas Do anime É um episódio Quarto E ele amarra Muita coisa Ele dá o porquê De matar o pai dela Ele dá a motivação Inicial do passado Do Anotsu Como ele herdou a escola Ali a relação dele Com o Sabato Que precisava ser aprofundado É um pouco aprofundado Da época que o Sabato Foi o mestre dele Aquele cara da cabeça No ombro Filha da mãe E tem o Magatsu Ali jovem Que nem falou nada No episódio Tem o Abayama Que é importante Para caramba Depois principalmente No anime Tem todo esse rolo E paranoia Do avô dele Que provavelmente É bem resumido Nesse episódio Mas é mais ou menos Isso aí mesmo Tem um pouco Da Maki De como ele conhece A Maki É importante isso Embora também Tenha sido um pouco resumido O episódio não é ruim O anime não está ruim A animação caiu um pouco De qualidade Teve umas cenas ali Que os frames foram horríveis Mas tá Fluiu bem Está de boas Não foi nada errado Assim Nada Que fosse muito Sei lá Criticável Nada Tirando a parte do drama Que eu estou achando fraco O anime não está conseguindo convencer A parte das emoções Especialmente da parte da Harin E eu acho que está Enfim Destonando um pouco Mas aí o Manji Dormiu o episódio inteiro Que é de fato O que acontece no mangá É um episódio específico Para a Harin Encontrar por surpresa E por Sei lá Coincidência O Onotsu No meio do nada Ali Próximo deles E tem todo aquele Paralelo de Harin Perder a essência Do estilo Da escola dela Ela corromper Igual o Onotsu Mesmo propõe Você se aprimorar E quebrar as fronteiras Da moral E das regras samurais Para você ser um guerreiro Não importa A arma que você usa Importa a eficiência O quanto você se torna Competente E ser um guerreiro É bem isso A ideia dele Tipo ele falava O Musashi Estava com uma mão só Usava a espada Duas mãos Ele fez o próprio estilo Com uma espada Em cada mão O Nobunaga Ele comprou 3 mil armas De fogo E matou A cavalaria do Takeda Na base do tiro Ou seja Para você evoluir Como guerreiro Você tem que evoluir Estratégicamente De habilidade E nessa época Do Onotsu Acho que era Um pouco antes Era Meiji A decadência Da classe samurai Onde todos eles Começam a se tornar Burocratas E não tem uma guerra A mais Porque já foi unificado O Ieasu Já unificou O Japão Então a classe samurai Está entrando em decadência Ela está entrando Não tem guerras constantes Os guerreiros Eles começam a entrar Em um círculo De decomposição Da sua habilidade De decomposição Da classe guerreira E o Onotsu Ele é um Nostálgico Entendeu E ele quer voltar Ao passado E ao grande brilho E a grande glória Da classe guerreira E ao fazer isso Ele está Criando uma escola De psicopatas Com métodos absurdos Entende E tem todo Esse drama ali Esse entendimento Da Rin com ele Essa faceta Onde ela se percebe Como mais próxima a ele Do que aos samurais Ou seja Ela já saiu do caminho Da família dela E viu que foi Pro caminho da vingança O Onotsu Reconciliando-se Fazendo as pazes Com o seu passado E querendo ambicionar A glória da sua escola Mantendo a tradição E juntando guerreiros fortes E cêntricos E muitas vezes Bizarros Porque é essa ideia do anime E o passado O episódio foi legal Era isso que tinha que falar Foi um bom episódio Não sei o que eles vão fazer mais Eles se vão adaptar ou não Acho que eles não vão adaptar Ao arco que eles pularam Do imortal Lá do outro imortal Que é uma pena Acho que eles vão seguir em frente Talvez adapte Mas ainda dá Ainda dá pra adaptar Porque não tá fora ainda Muito distante Daria pra fazer no próximo episódio Talvez Acho que não vão fazer E é isso Não sei mais o que falar Eu não tenho imagem Pra passar pra vocês hoje Porque eu não fiz o artigo E tô na correria Um monte de coisa fazendo Acho que Não sei se vai sair vídeo Da semana que vem É isso Esse vídeo ficou longo Não era pra ficar longo Desculpa Mas é Foi um debate Acho que mais ou menos Coeso Elencando os momentos Desse episódio Que não foi o melhor Episódio do mundo Mas a proposta Que ele deveria cumprir Ele cumpriu Então foi um episódio Bom Só um tanto Quanto Diferente Não necessariamente Bom no sentido De animação Mas O ritmo dele é ok A estrutura dele Tá de boa E explicou O que deveria explicar De maneira Coerente E de maneira Adequada É isso Desculpa por Fazer o vídeo Ficar longo demais Espero que Isso não seja um problema Mas é um problema Até o próximo episódio E nos vemos por aí